Caraca! O que que foi isso? O que que é? Retaliação? Troco de que, gente? Miguel? Eu não ia fazer isso. Será? Aquele ali também me parece bem fora da casinha. Não, não é. Gente, olha isso. Livro, caderno, roupa, tudo carregado. É tudo da Alice. Não tem nada seu? Não. Então foi ele. Isso é coisa de mulher. Eu só não quero que todo mundo olhe pra ela como se ela fosse louca. Eu não sou louca. Claro que não. Você só precisa de ajuda, Lúcia. E todos nós aqui vamos te ajudar. Eu preciso do Miguel. E do jogo. Jogo? A gente vai ter que ficar de castigo todos os finais de semana, o mês inteiro. Dessa vez nada de ficar aqui dentro de castigo. Vocês vão ser suspensos. Não, doutor Jonas. Eu não posso ser suspensa. Sou bolsista. Devia ter pensado nisso antes de tentar pular aquele muro. Suspensão imediata pros dois. Ei, o que que é isso? O que que é isso? Tá maluca? Tá maluca? O que que é? Vocês deixaram, meu irmão. Você não pode entrar aqui e sair rasgando a blusa dos outros, não? Diego! Ajuda a segurar aqui. Essa garota vai rasgar tua roupa. E eu tô aqui pra minimizar o máximo que ela fez, tá bom? Ela errou, sim. Mas eu vou consertar as coisas. Tá. Tudo bem, então. Eu acho mesmo que ela precisa de ajuda. Então, você me passa uma lista aí de tudo que ela destruiu e eu vou fazer o possível pra comprar tudo de novo pra você. O que que você tava fazendo com ele? Você tá maluco? Eu achei que tinha acabado tudo com ele. Pedro, meus vestidos, ele vai pagar? Você só pensa em roupa? Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Pedro, são as minhas roupas. Tem coisa mais importante. No momento, ter o que vestir é muito importante pra mim. Porque a irmã dele rasgou todas as minhas roupas, entendeu? Ah, entendi. Enquanto isso, o cara se aproxima de novo de você. Claro que não. Ele só vai devolver o que a irmã dele estragou. Mentira. Eu não minto. Mente. Quando você quer, você mente. Mente muito bem, Alice. Quando que eu menti pra você? Quer em ordem cronológica? Quando? Fala. Não interessa. Interessa, sim. Porque eu nunca menti pra você. Tá mentindo agora. Você, ao contrário de mim, já me escondeu muita coisa. Coisa minha. Só você tem esse direito. Problemas de família. Eu também tenho família. E o Miguel não faz parte da sua família. O Miguel não faz parte de nada da minha vida mais. Ah, é? Então por que que tava de papinho com ele? Eu vou ter que explicar de novo. Eu achei que você fosse mais inteligente. Você tá me chamando de burro? Não, burro não. Talvez grosso. Muito grosso. Tudo bem. Eu posso ser grosso. Mas você também não é perfeita. Eu não quero ser perfeita. Basta ser honesta. Ah, é? Então fala a verdade. Fala a verdade você. Eu? É. Perdeu a cabeça porque tá louco de ciúmes. Claro que não. Ah, não. Tá. Tá bom. Eu tô com ciúme. Melhor. Você sabe que esse cara me tira do sério. Ele quase te tirou de mim também. Pedro, isso é passado. Coloca de uma vez na sua cabeça e supera. Ok, ok. Tá bom. Eu vou acreditar que você não queria nada com ele. E nem ele comigo. Caramba, ele veio aqui pra consertar o estrago da irmã dele. Tudo bem. Eu acredito. Acredito. E a gente também não vai brigar por isso. A gente já tá brigando por causa disso. Você tá com ciúmes. Não é pra tá? Não. Depois de tudo que rolou, Alice? Pensa. Eu vou ficar louca da vida toda vez que você estiver perto da Lucy? Não, claro que não. Tudo bem. Eu... Eu perdi a cabeça. Desculpa. Tá desculpado. Eu mereci um pouco mais de crédito, né? Você tem razão. Foi mal. Paz e amor? Paz e amor. Solta ela. Não. Ela não tá nem se mexendo. Não, ela vai começar. Ela tem doença. Ela não é desvairada. Jura? Aliás, que ela tomou. Eu sei, eu sei. É melhor chamar alguém. É. Melhor. Mas quem? Sei lá. Primeira pessoa que passar pelo corredor. Então vai lá. Anda logo. Tem. A Lucy tá aqui. É, eu vi quando ela saiu do quarto. Demorou pra chegar aqui, por quê? Porque eu fui ver em todos os quartos. A gente agradece. Ou você vem comigo. Eles abandonaram, Miguel. Ele precisa... Você precisa. De descanso, de paz. Vem comigo que tá tudo bem. Tá tudo bem com seu irmão. Vamos. Não dá até pena, né? Pena? Muito tarde, né? Sério? Tarde. A gente devia ter sacado que ela não é normal. Não, mas ela parecia bem normal. É, normal é exagero, né? Ninguém é muito normal. É, ninguém é muito normal. Eu sou. Ah, você é? É, tirando a parte que eu me apaixonei loucamente pela menina mais roqueira do colégio. Roqueira? É, eu fui. Hoje eu sou da paz? Não, 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 não. Ninguém muda assim completamente, não. Você só tá esperando pra ver seu espaço. Se você diz. Doutor Jonas, eu faço qualquer coisa pra não ser suspensa. Qualquer coisa. E eu posso também... Não sei nada, meu rapaz. A minha cota de paciência com você já estourou faz tempo. Mas a gente não fez nada demais. Decisão tomada! E agora? Não sei. Preciso falar mais alguma coisa? Leila, por favor. Pelo jeito, o castigo já foi dado. Suspensão pros dois. Ah, é? Leila, por favor. Se eu for suspensa, eu vou perder a bolsa de estudos. Eu não tenho o que fazer sem essa bolsa. É, a Carla é boa aluna. Ela não merece esse tipo de punição. Isso quem decide sou eu, seu fato. Se a Carla é boa aluna ou se a punição tá sendo adequada. Por favor, não piora as coisas. Leila, será que tem como você fazer alguma coisa? Me ajudar? Sei lá, Carla. Dessa vez não dá pra fazer nada, né? Ela não foi tão grave, gente. Ah, não. Uma fuga não é grave. Ah, esquece, Carla. Deu pra ver que a Leila não vai aliviar. Nem ela, nem eu. Agora, por favor, os dois podem se retirar da minha sala. Nosso assunto tá encerrado. Não, eu não vou. Eu não vou, doutor Jonas. Eu não aceito essa punição. Eu faço qualquer coisa. Eu prometo que eu me comporto... Sem promessas! Por quê? Porque juízo é uma coisa que não se negocia. Sabia? E uma chance? Se negocia? Sem joguinho, Fábio. Não, não tem joguinho. Tem justiça. Justiça? É o seguinte. A Carla não teve culpa de nada. Tá bom? Foi eu que armei tudo. Ela nem queria sair do Elite Way. Isso é verdade, Carla? Bom, o Binho, ele... Na verdade... Ela tem vergonha de assumir, mas... A verdade é que eu forcei a barra com ela. Forçou a barra? É, fiz chantagem, doutor Jonas. E ela não merece ser prejudicada desse jeito por minha culpa. Isso quem decide sou eu. Peraí, Jonas. A gente pode estar cometendo uma injustiça. Leila! Jonas, se o Binho tá assumindo tudo, então é só ele que tem que ser punido. Exatamente. Você tá sendo cavaleiro, é isso? Jamais. Eu sou o que sou e nada muda isso. Será? Doutor Jonas, eu tô falando sério. A Carla não pode correr o risco de perder o ano por causa de uma loucura minha. Mais uma loucura, você quer dizer? Jonas, eu acho melhor esses dois saírem pra gente conversar melhor. Leila, você não caiu na conversa dele, caiu. Jonas, por favor. Saiam! Por favor, saiam! Leila. Você vai querer me dizer que ele estava dizendo a verdade, Leila? Você quer me convencer disso? Vai ficar aí, senhora garota. Me deixa. Vai lá falar com ela. Tenho medo da reação dela. Medo de quê? Se ela não gostar de mim. Você só vai saber se for lá falar. Será? É claro, é melhor do que ficar escondido vigiando a garota. Será? Vai logo lá, moleque. Oi. Desculpa, foi sem querer. Que pena. O quê? É, porque se fosse de propósito, eu ia achar o máximo. O que foi? Nada. Tá com vergonha? Não, não. Claro que não, imagina. Ainda mente mal, viu? Muito mal. Que casal bonito. Gostou? Que bom. É, até que combinam. Os dois excluídos do colégio. Vai, garota, sai logo daqui. Mas eu nem comecei, tem tantas coisas pra falar. Você não tem vergonha, não? Quem devia ter é você. Né, meu bem? Não faz isso. Fazer o quê? Eu nem falei nada. Não precisa, garotinha. Não sabia que você pegava as coisas no ar. Isso que você tá fazendo é crime, sabia? Dá cadeia. Tô morrendo de medo. Achei. Achei. Achei o quê? O meu namorado. Posso? Pode o quê? Me aproximar? Você já não se aproximou? É verdade. E aí, tudo bem? Com quem? Com a Lúcia. Ah, você já ficou sabendo? É, o Jonas fez questão de avisar a todos os professores. É. É o que eu faria também. Como é que vão as coisas? Caso é sério, Vicente. Eu sei, eu sempre achei essa menina diferente. Ela é. É. E você? Você também me acha diferente? Isso aí é óbvio, né? Você tá perguntando se você tá precisando de ajuda. Não, eu não. Quer dizer, se eu precisar, eu vou pedir. Ah, tá aceitando fazer amigos agora? Tudo na vida é um aprendizado, você não acha? Acho. E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Obrigada. Ô, Maria, vai sair logo daqui que você já viu mais do que o suficiente. Ah, eu quero ver mais um. Nunca vi nada mais pitoresco em toda a minha vida. Ah, você quer ver? Só se for agora. Só que eu não tenho a máquina fotográfica. Ah, celular. Satisfeita? Claro que não. Eu quero tirar uma foto pra lembrar pra sempre essa ceninha absurda. Absurda é você. Jura? Vai, 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 garoto. Sai saindo, mete perrala. Ah, mas eu não tenho nada pra fazer e ficar aqui, tá ótimo? Vida triste é dela, né? Triste vai ficar minha mão na sua cara se você não parar com essa palhaçada de ficar falando besteira. Vai ficar o quê, minha filha? Vai ficar o quê, Maria? Meu avô! Vem cá, vem, vem. Vem ver essa cena patética. Vai, dá mais um beijinho, por favor. O que é isso? Tá louca? Ficou doido? Eu não. Eles que perderam a noção da estética. Deixa os dois quietos, Maria. Jura? Você não tem nada melhor pra fazer, não? Pior que não. É? Pô, vem. Agora sim. Vem. Vem, vai, Maria. E aí? Gostou do meu beijo? Muito. Namorados? Aí eu já não sei. E nada disso. Eu quero um namorado e você é perfeito. Olha, senhora. Eu posso. Se eu subir, se eu quiser fugir, livre pra viver o que eu sou. Todo mundo quer, meu. Isso não vai mudar. Se isso é ser rebelde, então é o que sou. Você tá bem? Ela ia rasgar uma camiseta da Roberta. Lucy. Selene, por favor, leve ela pro quarto que eu preciso antes conversar com o Miguel. Vem comigo, Miguel. Daqui a pouco ele vai. Vem. Vai com ela, Lucy. Por favor. Vamos, Lucy. O jogo? Eu já te disse. Foi uma maneira que meu pai encontrou de deixar minha mãe mais... Mais normal. Eu soube que tava acontecendo um jogo de RPG no colégio. Estava. Foram vocês que começaram? Muito tempo. E só por causa da Lucy? É, no início era. Eu achei que era bom. Pra o quê? Pra fugir da realidade? Um pouco. Lá em casa as coisas eram complicadas. E aqui? Aqui era bom. Aqui era bom. Eu entro mesmo no personagem do jogo. E a Lucy também, né? Também. Isso é estranho. Todo mundo acha estranho, mas eu não sei o que fazer pra ajudar, tá bom? Aí eu mergulhei no jogo e até eu, até eu, acreditei que era bom, que foi ficando bom. Você sabe de uma coisa, Miguel? Eu acho que terapia ia fazer muito bem pra vocês dois. Eu não vou discutir com você. Se você acha que terapia é bom... Eu tenho certeza. E agora? Fica calma. Não posso ser expulsa, Bini. Não, você não vai. Ele foi bem taxativo. Olha, a Leila dobra ele. Não sei. Acho que dessa vez eu me ferrei mesmo. Ficou tudo culpa minha, né? Claro que não. Claro que sim, eu que te dei a ideia. É, mas eu aceitei. É, mas tua ficha é limpa. Eu já tô acostumado a pagar o preço e não sou bolsista. Obrigada por ter me defendido lá. É o que os namorados fazem. É, nem todos. Eu faço. Faço tudo por você. Bom ouvir isso. Que bom que você gostou. Gostei. Você tá mais calma? Um pouco. Preocupado ainda. Ai, que lindo. Um novo casalzinho do Elite Way. Tomás, fica na sua. Fica você na sua. Tomás, para com isso, vai. Você vai ficar defendendo? Foi na dele, tá quase sendo expulsa e ainda acha que o cara tá certo. Não fala assim com ela. E quem é você? Quem é você pra falar com o meu Deus ou não falar com as pessoas? Eu sou o namorado dela. Eu sou o idiota. Ele tá fazendo aula de boas. Ele me defendeu lá dentro, Tomás. Assumiu toda a culpa. Nossa, isso é ser muito esperto, né? Acontece que ele é muito e você é pouco. Você tá me chamando de burra de novo? Bom, quem fica com mau caráter é o quê? Vete o pé, moleque. Faço o que eu quiser. Não, na minha frente você não faz não. Inclusive na sua frente. É mesmo? É. Essa eu quero ver. Vai ver. Para com isso, Tomás. Para. Para alguém, pelo amor de Deus. Pingo, pingo. Gente, eu sou doido. Para, não. Isso agora. Para. Isso agora. Para. Para. O que deu em vocês? Vocês querem ir para a diretoria de novo, é? Olha, o seu filme já tá mais do que queimado lá, hein? É. Foi ele que começou. Esse moleque é quem que começou. Não importa quem começou. O que importa é que isso vai acabar agora. Olha, eu tô cansado de cuidar de creche, viu? Ei, eu pensei que isso aqui fosse um colégio de gente grande e centrada. Hã? Agora os três, andando. Por favor, antes que eu mude de ideia e leve todos para ter uma certa conversinha com o doutor Jonas. Hã? Por favor. Tomás. Namorando? Ela quer. Eu gosto da Penélope. Ela tem personalidade. Nem me fala que eu vi. Então babou mesmo, jogo. Pelo visto babou, né? Não é justo. O mundo não é justo. Eu tava gostando. Eu adoro RPG. Por que será que eles desistiram? Vai ver, eles não entenderam o jogo. Você acha? Eu acho bem provável. O que a gente faz agora? Sei lá. Parar de jogar? Eu não queria, né? E vamos jogar só nós dois? O Miguel e a Lúcia não vão parar de jogar. Eles jogam há muito tempo. E levam o jogo muito a sério. Tá, mas aí a gente vai jogar com eles. Se eles deixarem? Por que não? Acho que eles não vão deixar, Theo. Eles são muito fechados. Mas os rebeldes não estão mais com eles. É. Não custa nada tentar. A gente só tem que pensar num jeito de deixar o jogo mais emocionante. Só com a gente tem como ficar emocionante? E se o jogo valer essa nota? O jogo? Tá louco, Theo? Não. Escuta. E se a gente associa o RPG a alguma matéria do colégio? Tipo? Sei lá. História, literatura, tanto faz. O ambiente do RPG é muito rico. A gente pode estudar uma época, os costumes de um povo, a cultura. Tá começando a ficar interessante. E aí um professor coordena esse grupo. E o RPG vira uma maneira mais divertida da gente estudar matéria. Ia ser irado. Vamos tentar? Claro. Mas com quem você acha? Um jogo valendo nota? Que associa missões a temas e matérias que vão cair no vestibular. De história, literatura. Arte, cultura. O Theo disse que a gente pode viajar no tempo. É. Passar de uma época pra outra. Estudar e entender as diferentes culturas ao longo da história. Como vampiros. E caçadores de vampiros. E o que mais a gente quiser. É, os personagens a gente inventa. Mas vai estar tudo sempre atrelado a uma época específica. Exato, Marcelo. O que a gente vai estudar. O que vocês acham? Não. 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 Se eu ceder, sabe o que vai acontecer? Mas como se trata de ceder, Jonas? Como não, Leila? O Fábio e a Carla estavam fugindo do colégio. E isso é... E em fé é ser adolescente. Você resolveu justificar a loucura daqueles dois? A loucura foi só do Fábio. Vai me dizer que a Carla é uma garotinha de cinco anos que não sabe o que faz? Jonas, a gente conhece o histórico da Carla. Eu só conheço o histórico escolar dela. Que é ótimo, não é? O ponto não é esse, Leila. O ponto é a liberdade. Por acaso eles estão numa prisão? Não, claro que não. Mas um regime de ser internato pra um adolescente pode ser muito angustiante, você não acha? Não. Eu não acho. Não acho. Jonas, a gente já teve a idade deles. Leila, não começa com comparações. E a gente sabe como é duro ser adolescente, Jonas. Eles querem tudo ao mesmo tempo e agora. Eu sei. E foi justamente por causa disso que eu acabei abrindo a guarda. Só que agora, chega! A Carla vai ser suspensa sim. E ponto final. É a sua última palavra? É. Então, deixa eu te lembrar mais uma coisa. Você não vai falar sobre um... É sobre um item do regulamento do Elite Way. Bolsistas com... Notas e exemplares não podem ser suspensos. Esqueceu? Esqueci. Você considera, vai. Você não é fácil, sabia? Eu só tô querendo ser justa, Jonas. Me pressionando desse jeito? Jonas, a Carla é uma ótima aluna. Ela nunca dá problema. Já o Fábio? Bom, esse daí é quase um caso perdido. Quase não. É um caso perdido. Então suspende só ele pra dar o exemplo, Jonas. Tudo bem, Leila. Eu vou acatar a sua sugestão. Sabia que você ia entender. Só não me peça pra rever mais nada. Tá? Um jogo coordenado por professores. É. Foi a forma que eu achei de... Continuar o jogo de uma maneira mais emocionante. É, com cultura e conhecimento. Eu achei bem original. Tô achando incrível. Bom, e o Dr. Jonas? Vai achar incrível também? Ah, com o Jonas, o Vicente se vira. Eu? É. Você. Tá, mas se quiser eu ajudo. Que bom. Não é sério. Eu e o Vicente concordamos com a ideia do Theo e do João. Não, Marcelo. Na verdade, a ideia é do Theo. Que isso, tamo junto, João. É que a gente não quer que o jogo acabe. É, e assim a gente junta as duas coisas. Estudo de diversão. A ideia é essa? E aí, o que você acha? Olha, tá parecendo que todos gostaram da ideia. O que eu não entendo é por que vocês precisam da minha aprovação. Ah, a gente não precisa da sua aprovação. É, claro que não. A gente quer contar com você. Até porque você joga mais tempo. É, muito culto, excelente aluno. E vai contribuir muito pra elevar o nível do restante da turma. Você topa jogar com a gente? Claro que eu aceito. É, maravilha. Então, gente, vamos ser democráticos. Quem quiser entrar e participar, pode. Contanto que joguem de verdade. Ah, pode ficar sossegado que dessa vez vale ponto pra quem estiver precisando. É, quem quiser entrar e jogar vai ser muito bem-vindo. Vamos lá, né? Vamos, vamos. E aí? Uma novidade? Você tá livre. Sério? Sério. Ai, que bom. Achei que eu ia perder a bolsa. Não vai. E você? Bom, eu não tenho bolsa pra perder, né? O que vai acontecer com você? Suspensão pra mim ainda tá valendo. Isso não é justo, sabia? Ah, é sim. É sim. A minha ficha não é nada limpa. O passado me condena. É, mas você vai perder a aula, vai perder a matéria. A gente tá em anos de vestibular. Ah, que nada. Não precisa se preocupar comigo não. Eu dou o meu jeito. Acontece que eu me preocupo. Sério? Muito sério. Tô gostando disso, sabia? Tu queres me deixar preocupada? Se alguém se preocupa comigo. Vou ficar com saudade de você. Vai nada. Mesmo o muro que serve pra sair, serve pra entrar no colégio. Ah, eu vou poder te ver? Uhum. Você é meu namorado, não é? Eu sou. Eu sou. Você tá jogando com a Carla. Que nem você fez com a Pilar. E se for? Eu vou fazer ela perceber quem é você. Mas ela já sabe quem sou eu, Tomate. E ela gosta. Na moral, mas papo aqui tá chato. Você é chave. Não, eu sou mais eu. E pelo jeito, a Carla também. Binho. Oi. Você não vai levar a Carla assim tão fácil, não, cara? Eu já levei. E olha, se liga, que isso aí é papo de novela antiga. Quem manda na vida dela é ela, moleque. Eu ficava apavorada com os surtos da minha mãe. Que tipo de surto? Uma hora tava tudo ótimo. Ela ajudava com o dever de casa, levava a gente pro colégio. Íamos todos esquiar. E depois? E um dia ela acordava quebrando a casa toda. Brigava comigo, gritava, dizendo que filha dela não podia chorar. Porque eu chorava, eu sentia medo, claro. Então você sentia medo? Sentia. Eu gostava muito da minha mãe quando ela tava normal. Depois eu ficava com medo. E o seu pai, Lucy? Ah, o meu pai não sabia o que fazer. Quando ele chegava em casa e minha mãe reclamava de mim pra ele, ele me colocava de castigo. Como assim? Onde? Num canto bem escuro da casa. Eu tinha medo de escuro. E foi assim que o Miguel apareceu com o jogo? Não, o jogo foi depois. Eu ficava sentada morta de medo e o Miguel no quarto de castigo também. Até o dia que eu deixei de sentir medo. E como é que foi isso? Eu cansei de sentir medo. Eu cansei de gostar daqueles dois. Meu pai começou a jogar com umas pessoas em New Orleans, o Miguel ficou sabendo. E a gente montou um grupo pra jogar. O jogo, Lucy, foi uma fuga. Não, o jogo foi um tratamento pra minha mãe e pra mim. Eu não quero ser como a minha mãe. E se pra isso for preciso não sentir nada, eu não vou sentir. Eu andei por aí Eu vi o tempo passar Mas não vi muita coisa mudar Foi quando algo em mim Tente se ficar aqui E a reunião é pra quê? Eu e o Miguel vamos explicar Ué, viraram representantes de turma agora? Não É o que tá parecendo Tá um tempo, Maria? Deixa eles falarem, por favor Médico, eu seguro a tua onda aí Até você, Murilo Principalmente eu, Maria Quanto mais rápido eles falarem, mais rápido termina É, vamos escutar que a coisa é boa E desde quando você sabe que a coisa é boa? Maria, eu quero saber o que é, tá? Ah, falou a pessoa menos curiosa desse colégio Ô, coisinha, querida Cala o boquinho, por favor Ok, podem falar, estou muda Bom, muitos de vocês queriam participar ou no mínimo saber sobre o nosso jogo E agora a gente vai poder saber? Mais do que isso Mais? Quem quiser vai poder jogar também Ué, mas não era uma coisa super fechada? Não, é mais E por que mudou? Porque as coisas mudam na vida E agora vai valer ponto nas matérias Ponto? E o Tetel ainda disse que era coisa boa, até parece Escuta, porque ganhar ponto é legal Ganhar é, Tel Perder que não é O jogo vai ser coordenado por dois professores O Marcelo e o Vicente E eles vão propor missões A partir da pesquisa de uma determinada época da história Ai, que divertido Isso é difícil Imagina, em vez de estudar determinada época da história Você poder viver isso como se tivesse feito parte Pois é, a gente vai poder viver várias épocas Porque os nossos personagens vão ser tipo viajantes do tempo Hum, tô começando a gostar desse jogo Eu sempre quis ser uma rainha da Renascença Tá, e você disse personagens, mas que personagens? Personagens da história ou o que a gente mesmo inventar Até porque na nossa imaginação cabe tudo, né? Tá aí, gostei Tá, mas que coisa de jogo é esse? O jogo chama RPG Tá bom, e como é que joga isso? Eu explico Cris Nem começa, Vicente A gente precisa conversar A gente já conversou Mas aquilo não foi conversa, foi um comunicado Serviu pra mim Você não pode terminar tudo assim Tudo o que, Vicente? O nosso namoro Mas que não foi um namoro? Mas não foi o que, então? Foi um erro meu Porque você nunca vai, nunca, nunca, nunca vai esquecer a Becky Eu não tenho mais nada com a Becky, nem ela comigo Repete, repete isso mais mil vezes que de repente vira verdade, não é? Você gosta dela Eu gosto mais de você Gosta não Gosto? Eu sei que eu errei Eu não tenho nada com o que a Becky faz ou deixa de fazer com a Marcela Ou seja lá com quem for Ela é livre pra fazer... E você também Não, eu tô com você Não tá nada Você nunca teve de verdade É claro que eu estive Eu estou... Eu descobri a verdade, Vicente Que verdade? Que você é um sedutor Eu? É, você Claro que não Mas eu sou apenas um professor de português e literatura Atrapalhado e confuso quando o assunto são sentimentos Não, 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 não Você se faz de atrapalhado Você se faz de atrapalhado Mas no fundo Lucas Eu vi você jogando seu charme pra cima da Tatiana lá no colégio Que absurdo Jogando charme o quê? Jogando charme é absurdo Você fala um quê? O que é isso? É um absurdo, é um absurdo mesmo É um absurdo Porque a gente mal tinha terminado E você já estava lá arrastando a asa pra cima dela Eu estava só sendo solidária com ela Porque o negócio é problema com o negócio da Lúcia Problema com o negócio, problema com o negócio Não é seu problema Porque você não é psicólogo Mas eu sou educador Um educador e, e um sedutor inveterado Mas eu não caio mais na sua, Vicente Eu não, não, eu não saio Vou dizer, te levo em meu coração E eu preciso sempre ter por perto esse seu olhar Que me faz o sol Com seus beijos Posso ser até imortal Se estamos juntos Nada pode nunca me fazer chorar Nem machucar Em meu corpo Em minha alma Eu te quero Sempre você Como um anjo pra mim Te amo Vem comigo Pra ser feliz Eu sei Eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Quando me olha Nada pode me parar Em seu corpo Vejo o caminho Que eu quero seguir Até me perder Em meu corpo Em minha alma E te quero Sempre você Como um anjo pra mim Te amo Vem comigo Pra ser feliz Eu sei Eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Eu sei Tudo pra mim Tudo pra mim Vem ser feliz É hora do namoro? É hora de fazer o que a gente quiser Eu tava lembrando dos shows Qual a parte dos shows? Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada Parece dar certo Ô Tomás, acorda Que parte que você tá lembrando aí? De toda, gente Em geral Show é show É, também gosto bastante Só que cantar dá uma sede, né? Você quer água? Eu vou lá buscar água com você, então O que que é, cara? Tá com medo dela se perder? Não, ela tem senso de direção Tem Então? Então que eu não vou deixar a Alice Dando sopa por aí, não Tá? Andando sozinha Sério, é isso? Uhum Vamos? Vamos Vamos lá É, amor Vem cá, passa aqui Valeu, valeu, meu amor Valeu Vem cá É impressão minha Ou o Pedro tá na paranoia com o Miguel? Paranóia Deixa o cara, gente Né? Quem ama, cuida Ih, desde quando pra você? Ei, sem DR Sem DR nenhuma aqui não, Roberto Tem nada de DR Aqui tem SRPE SRPE? É, saída rápida pela escada Foi Nossa Ô, Psyl Aproveita e embalo Tô sendo expulso do porão? Eu não queria dizer nada Mas o Binho foi suspenso Lembra? Valeu E eu acho que a gente Pelo menos uns cinco minutinhos A gente deixa voltar Eba Tchau 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 Pronto. Até bebendo água você fica linda. Bobo. Bobo que te ama feito louco. Eu adoro isso, sabia? Bobo que queria ser teu namorado até o fim da vida. Mesmo depois da gente ficar bem velhinho? Mesmo depois. Você vai ficar uma velhinha linda. Lindo. Ainda bem que nós dois somos nós dois. Eu adoro ser eu. E eu com você é muito melhor. Hum, eu com você. Frase linda. Hum, que saudade de sentir seu cheiro, hein? Tô com saudade de você toda. Não quero mais. Perigo? O ser estranho se aproximando. Beijando na cantina? Tá pra quem pode. É verdade, quem não pode vai jogar. Ah, eu não acredito que essa bobagem de jogo continue. É sério. E agora vai ser bem melhor. Vampiro? Muito melhor. Bora? Aquele cara vai dar em cima de você de novo com aquele papo impossível de Conde. Vai nada, Pedro. Eu sou a Alice. A sua Alice. Esse lugar é lindo, ligado. Só para as pincelhas. E são muitos? Agora é só um. Nunca mais só. Nunca mais só, meu Conde. Minha princesa. Eu não posso fazer isso com você. Não pode? Te condenar a viver uma vida toda vagando pelo mundo com uma fome eterna. Me livra desse peso. É o seu desejo. É esse o meu desejo. Não. Não, não, não. Ainda não. Por quê? Porque eu não consigo. Eu preciso de um tempo. Estou pronta, Conde. Eu vou discordar. Você precisa de mais um tempo comigo pra saber se tá pronta. Mais tempo? Por enquanto eu fico com isso. E eu? Todo o meu amor. Ela é a razão da vida dele. Vida? Quase vida. Ela se completa quando eu encontro você, minha princesa. Eu não vou fazer mais perguntas. Eu vou viver nosso momento, Conde. É só isso que eu quero. Viver um momento feliz. Viver um momento mais que perfeito com você. A nossa música. Viver um momento mais que perfeito com você. Sério que vocês me chamaram até aqui pra falar desse joguinho sem cabimento? Ela falou que dessa vez vai ser diferente. Eu não tô nem aí pra esse joguinho. É diferente como? Se ela não me disse. E a gente tem que ficar tenso? Não, acho que a gente tem que ficar atento. E eu vou seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Coisa mais besta, isso. Eu respeito a vontade deles, desde que eu não tenha que jogar. É. Até porque ninguém é obrigado a fazer o que não quer, né? É. Fato. Fato, então. Eu vou subir porque aqui é local de trabalho. Então eu também vou. Ah, meu sono tá meio atrasado. Tchau, rebeldes. Valeu. E aí? E a gente fica aqui cantando ou vamos disputar o porão no Paroímpa? Nossa, super gostoso. Ah, bora no Paroímpa, né? Deixei de onda. Foi. Uh! Vai. Ipa. E aí? Já sabe quem você vai ser no jogo? Eu só não quero ser bruxa, porque é muito comum, né? É. Eu pensei em ser vários personagens. Que maneiro. E aí eu vou mudando de acordo com o avanço do jogo. Caraca, muito legal. Hum, eu já vi que eu vou ter que pesquisar pra caramba, né? Que nada. Eu te ajudo. Eu sei. Não, é sério. Eu tô muito afim de jogar esse jogo. É, vai ser muito melhor ser liderado por um professor. É, né? Nossa, quem diria que o Vicente ia topar? Ele tem a cabeça aberta. É, fora que vai dar, assim, um outro olhar pra matéria. E vai mudar a rotina de estudos. Ai, vai ser ótimo. Eu vim pedir desculpa. O quê? Tem certeza? Total. Como é que você sabe? Fonte segura. Só vai complicar mais as coisas, né? Ah, ele sempre complica mesmo. Isso é verdade. Leila, se meu pai pegar, o que você acha que ele vai fazer dessa vez? Eu prefiro não pensar nisso, mas acho que as coisas vão ficar bem feias. Está aqui. Tá, me larga. Eu largo. Então era verdade mesmo. Pego pelos seguranças quando tentava escalar o muro pra entrar no colégio. Tava com saudade. Vai fazer piada? Tá achando graça, rapaz? Ué, o senhor não acha bom? Um aluno que ama tanto o seu colégio que tenta voltar pulando o muro. A graça acabou. Fábio, você não tem limite. Por mais que a gente tente e te dê oportunidades repetidas vezes, você sempre trai a nossa confiança. Estou farto disso. O que o senhor vai fazer? Melhor eu te expulsar de uma vez. Melhor eu te expulsar de uma vez.